A vida de Nilson Olá torcedor Santista, eu sou o Nilson Nilson acorda de manhã E abre os olhos Vai até o banheiro dar um cagão Carga pega o papel higiênico é Limpa o cu Vai jogar papel no lixo, mas erra Depois, vai tomar café da manhã Pega duas fatias de pão E na hora de passar manteiga Ele erra Vai tomar seu café, mas erra a boca E derruba na camisa Depois, vai para o treino Mas erra o caminho Depois do treino, ele volta na sua casa E vai jogar um pés Ele vai escolher o Santos, mas erra E acaba escolhendo o Cruzeiro Na hora do jogo, ele erra o gol A vida de Nilson